Acho que não é bem por aí. Não, então você se lascou um pouquinho no começo. Já? Não, sempre, toda vida, nunca parei de me lascar. Tem que ter força e coragem, entendeu? Sim, mano, mas quando você percebe, tipo, quando você... Você logo quando você começou a cantar, você já era esse seu jeitão assim mesmo, tipo... Os cabelos, pintada, unha, já foi assim. Coisa diferente, com o que eu tinha, né? Com pouco que eu tinha. Então eu tinha só uma bota de duende, uma coisa marrom furada no dedão, mas eu achava ela linda. E as pessoas já falavam que eu era estilosa, com uma roupa, parecia a Turma da Mônica. Porque todo show você ia só com essa peça? Eu só com aquela botinha, uma regata verde, botava um colar de coco, roots. Estilosa, estilosa. E aí careca, que era assim, Curitiba, né? Ó, preta, careca, uau! Aí me chamavam de Sebastião, né? Na tentativa de me ofender, mas eu pensava... O Sebastião é tão lindo, da C.A. Do C.A.? É. Ele é bonitão mesmo. Bonitão, eu falava, ah, é que tudo, é isso aí. Entrava na C.A. já me achando o Sebastião, não tava nem aí. E o pessoal me xingando, eu com aquele cabelo curto e chamava atenção aquilo, sabe? Então era um jeito também que eu tinha de me libertar do processo de alisamento do meu cabelo. Que eu alisava o meu cabelo e eu parei de alisar por causa daquele meu primeiro namorado, que me levou na festa. Que ele falou, você é tão bonita, por que você alisa o cabelo? Puta, que cara legal, mano. Legal, é o Rafa, um beijo Rafa. Aí eu falei, ah, eu aliso porque minha mãe alisa e minha avó também e a gente tem que alisar. Achei que era normal. Ele falou, não, você não gosta de Lauren Hill? Olha o cabelo dela. Aí ele disse, olha o tamanho da sua testa, o tamanho do seu nariz e sua boca. É largo, o seu cabelo é pra acompanhar. Eu falei, nossa, que lindo, vou raspar. Aí eu raspei meu cabelo. Caralho. Fui até esperar crescer, ficar com aqueles fiapos lisos na ponta. Ah, então você já raspou pra, tipo, renovar. Adeus, adeus alisamento. Caralho, você foi zica, por que? Quantas mulheres, é pegadaça ao cabelo. Eu tinha 16 anos. E aí eu subia já no palco com o cabelinho já curtinho. Então já era uma coisa a mais, né? Aí era aparelho, óculos, maquiagem, saia, atrevimento, alegria, tudo estranho. Aí eu falei, ah, que que eu vou ficar? Ah, tá gostoso aqui, sabe? Ah, não, você tem que sair do rap. Não tem que sair do rap, a gente não escolhe. Entendeu? Foi o estilo que eu me senti à vontade. Quem que vai falar que eu não sou do rap? Quem vai falar? Quem tava lá atrás, quando me chamaram pra subir num palco de rap? Né, então tem várias coisas, assim, que eu fui aprendendo com o rap. E coisas do que não fazer também, na minha carreira, que eu vi no rap dando errado. Você lembra a primeira vez que você subiu num palco, se você tava, tipo, assim, tímida ou retraída? Como é que foi? Porque a primeira vez eu fico imaginando, cara. A primeira vez eu fiquei, porque eu só tinha experiência com palcos dançando, né? Fazer balé contemporâneo, dançar afro, street dance. Então, quando eu fui subir no palco pra cantar, eu fiquei muito nervosa. E aí, eu não consegui, o público não conseguiu ouvir minha voz, porque o cabo soltou. Na hora que eu pisei, que eu não tinha experiência, ó, é péssima. Aí você não percebeu que tinha desligado o microfone. Não, e eu fiquei... E o cara falando, não, aqui, volta aqui, porra, daí botou lá, vai, vai. E ele não foi querido, né? Falando, foi uma coisa bem... Ríspida. Porra, sua burra. Não. Você não sabe, eu já... Falei, isso, é isso que eu precisava. Me xinga pra eu ficar com raiva, porque tem que cantar com raiva. E a gente começou a rir. E aí, eu comecei a cantar. E ali, foi da hora. E aí, eu comecei a cantar.